Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha aqui com o último canal, aqui é a Cobra Gamis Brasil, estou trazendo novamente para vocês um vídeo novo para o canal E finalmente rapaziada, vamos abrir as inscrições para essa sexta temporada do Granos Escritos, celebrando aquele ultra mega super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no sininho para receber notificações de vídeos novos E sem mais delongas já vamos falar um pouquinho dessa sexta temporada, eu sei vocês devem estar se perguntando Nossa, você demorou bastante para poder estar trazendo o vídeo e abrindo as inscrições, sim rapaziada, demorei um pouquinho, por quê? Vou falar um pouquinho para vocês, primeiro, essa quinta temporada foi muito longa, foi a temporada com mais jogos que a gente teve Teve jogos de ir e volta praticamente quase todas as etapas dessa quinta temporada, então sim, foi muito longa, então acaba cansando um pouco a gente Então eu esperei um tempinho para poder estar abrindo as inscrições para a sexta, para poder descansar um pouquinho também Porque querendo ou não rapaziada, acaba enjoando o Inazuma, é sempre a mesma coisa, sempre os mesmos jogadores, sempre os mesmos modos de jogo Então acaba enjoando um pouquinho, então eu tirei esse tempo para descansar um pouquinho, para dar uma renovada, para dar uma desestressada E trazer para vocês aqui com força total, beleza? Então esse é um dos motivos, porque eu demorei um pouquinho para estar abrindo as inscrições, mas sim, as inscrições estão abertas Finalmente as inscrições estão abertas para essa sexta temporada do Duelo dos Escritos Então rapaziada, as inscrições vão de hoje até o dia 10 de novembro Então vocês tem de hoje até o dia 10 de novembro para mandar o time de vocês Vocês podem mandar o time de vocês, tanto nesse vídeo aqui, quanto em qualquer vídeo que eu trazer aqui para o canal Vocês podem estar colocando o time de vocês, não tem problema algum, podem estar mandando o time de vocês quantas vezes vocês quiserem, beleza? Então vamos falar um pouquinho agora como que vai funcionar essa sexta temporada do Duelo dos Escritos Falar as novas regras que vai ter e falar o que pode e o que não pode Primeiramente, quase todos os jogadores estão liberados Quase todos, não quer dizer que todos, então prestem bem atenção Primeiramente assistam o vídeo do começo ao fim, que vai ter coisas importantes no vídeo do começo até o fim Tanto agora quanto no final do vídeo vai ter coisas importantes, então assistam completo, beleza? Então vamos começar Primeiro, quase todos os jogadores estão liberados Quase todos Keixin e Mix Max está liberado, porém tem algumas regrinhas Então vamos lá Todos os jogadores estão liberados, exceto a Raymond Nenhum jogador da Raymond poderá participar dessa quinta temporada do Duelo dos Escritos Nenhum jogador que já jogou na Raymond poderá participar Mesmo que esteja em outro time, não poderá participar dessa sexta temporada Por exemplo, vou dar um exemplo O Kido, o Sakuma, eles são do Instituto Imperial Porém eles já jogaram na Raymond Então nenhum jogador que jogou na Raymond poderá participar dessa sexta temporada do Duelo dos Escritos Não quero jogador do Inazuma, do Inazuma Legend, da Raymond 1, Raymond 2, Nova Japã Não quero ninguém que já tenha jogado na Raymond participando dessa sexta temporada do Duelo dos Escritos Por quê? Porque já desgastou Todo mundo coloca Endo, Hiroto, Goenji, Fubuki, Kido, Fudo, Sakuma, Tsunami, tudo isso Não quero nenhum jogador da Raymond participando dessa sexta temporada do Duelo dos Escritos Estão todos banidos Ninguém poderá participar dessa sexta temporada Beleza? Então essa é a primeira regrinha Não poderá participar nenhum jogador que já passou pela Raymond nessa sexta temporada do Duelo dos Escritos Beleza? Segunda regrinha Kenshin e Mix Max está liberado Porém a Kenshin só poderá ter no time três jogadores usando Kenshin Os demais não podem ter Kenshin Ou seja, os jogadores que vocês querem que esteja no time de vocês com Kenshin Vocês tem que colocar do lado do nome quando mandar o time pra mim Por exemplo, exemplo Zanaki Se vocês querem que o Zanaki do time de vocês tenha Kenshin Vocês colocam lá Zanaki, o nome dele Coloca Kenshin do lado Pra mim saber que ele vai ter Kenshin Por exemplo, o Alpha ou Gama Kenshin, Tema Ou sei lá, Tai ou Tsurugi Aí vocês colocam do lado o nome Kenshin Só poderá ter três jogadores no time de vocês com Kenshin Os outros não podem Beleza? E lembrando que o goleiro também Se vocês querem que o goleiro tenha Kenshin Então na linha só poderá ter dois jogadores com Kenshin Ou seja, o Shisuke tem Kenshin O Yamato tem Kenshin Vários goleiros têm Kenshin Então se o goleiro tiver Kenshin Na linha só poderá ter dois jogadores com Kenshin Porque é um total de três Fica bem claro pra vocês não terem dúvida nenhuma Então no time de vocês só poderá ter três jogadores com Kenshin O Mix Max a gente não tem como Como banir Porque o Mix Max a gente não tem como cortar do jogo Automaticamente já tem lá Beleza? Então essa é a segunda regrinha A terceira regra é É obrigatório ter três jogadores dos times clássicos no time de vocês Tem que ter três jogadores dos times clássicos no time de vocês Ou seja, nenhum jogador da Rainbow Porém dos outros times é obrigatório ter três jogadores de qualquer outro time Menos que tenha jogado na Rainbow Beleza? É obrigatório Que fique bem claro Então vamos fazer uma resumida Nenhum jogador que passou pela Rainbow pode jogar Nenhum Só poderá ter três jogadores com Kenshin no time Incluindo o goleiro E é obrigatório ter três jogadores clássicos de qualquer time clássico no time de vocês É obrigatório ter Se não tiver, não participará Agora vamos lá pra próxima É obrigatório ter onze jogadores no time de vocês, rapaziada Um time completo é composto de onze jogadores Se eu fazer o sorteio e for sortear um time que tenha menos de onze jogadores Será automaticamente desclassificado e eu vou sortear outro no lugar Onze jogadores Porque nessas todas as temporadas eu pego o time lá com sete jogadores, oito, nove, dez É onze, beleza? Então fique bem claro, são onze jogadores que tem que ter no time de vocês É obrigatório ter os onze jogadores, senão será desclassificado É obrigatório ter o nome do time de vocês, vocês tem que colocar o nome do time de vocês Se na hora do sorteio eu sortear algum time que não tenha onze jogadores Não tenha o nome do time, será desclassificado também Que fique bem claro pra vocês, beleza? Outra coisa também É obrigatório ter duas hashtags Pra poder participar dessa sexta temporada do Dolly's Creek Como em todas as temporadas tem que ter as hashtags Por quê? Porque eu uso um programa Que a partir desse programa ele busca as hashtags Então tudo no canal que tem essas hashtags que eu vou falar agora Esse programa pega Então tem que ter essas duas hashtags no time de vocês Pra o programa estar reconhecendo o comentário de vocês E estar fazendo o sorteio, beleza? Então a hashtag é Hashtag sexta temporada do Duelo Descrito E hashtag canal CobraGamesBrasil Essas duas hashtags que estão aparecendo aqui no vídeo nesse exato momento, beleza? Então tem que ter hashtag sexta temporada do Duelo Descrito E hashtag canal CobraGamesBrasil É obrigatório ter essas duas hashtags Se não tiver, não poderá participar da sexta temporada Por quê? Porque o programinha busca os comentários de vocês através da hashtag Então tem que ter Beleza? Então vamos falar mais um pouquinho aqui Outra coisa Nessa sexta temporada O tempo de partida será reduzido Ultimamente a gente está fazendo os jogos a partir de Entre 18 e 25 minutos cada partida Dessa sexta temporada será entre 10 e 15 minutos no máximo Não passará de 15 minutos Tentarei fazer o possível para não passar de 15 minutos Então terá tempo reduzido, beleza? Para ficar um pouquinho mais dinâmico Para não ficar tão cansativo de ficar assistindo, beleza? Outra coisa também O Rococó só poderá participar na linha Ele não poderá participar no gol Para ficar bem claro para vocês Rococó só na linha, não no gol Outra coisa também, rapaziada Todos os jogos dessas primeiras fases Será um jogo só Não será jogo de ida e volta Como nessa quinta temporada A não ser a final e semifinal Final e semifinal será ida e volta Ida e volta, final e semifinal Todas as outras etapas do campeonato Será um jogo só, beleza? Para não ficar tão cansativo também E não prolongar tanto Porque demorou muito para acabar essa quinta temporada Então nessa sexta temporada Será apenas ida e volta Os jogos da final e semifinal Então lembrando que vocês têm De hoje até o dia 10 de novembro Para poder estar mandando o time de vocês Quando for no dia 10 de novembro Eu vou encerrar as inscrições E vou fazer um vídeo E vou trazer para vocês aqui Falando quem foi os 32 inscritos Que foram sorteados Lembrando que todas as temporadas São 32 inscritos, é, times sorteados, beleza? Lembrando que o time do Tsunami Buster Está automaticamente classificado Para essa sexta temporada E também, rapaziada Entrem, vão na descrição desse vídeo Vocês vão encontrar o link Para a página do Facebook É, lá eu posto coisas inéditas Que às vezes eu não trago aqui para o canal Eu posto lá, por exemplo Vou dar um exemplo para vocês Rapaziada, para vocês que não sabem Eu peguei um Nintendo Switch Eu peguei um Nintendo Switch, rapaziada Inclusive estou até jogando aqui, ó Pokémon Let's Go Pikachu Eu peguei um Nintendo Switch para aqui Eu peguei um Nintendo Switch para trazer Quando lançar, né? Porque está uma novela Se lança ou quando lança Quando não lança O novo jogo do Inazuma Eleva Que está para lançar o ano que vem Agora é 2020 Então eu já adiantei Já peguei um Nintendo Switch Para trazer o conteúdo do jogo novo Para vocês Em breve eu vou fazer um vídeo Falando tudo de novidade Que a gente tem sobre o jogo novo, né? Novidade entre aspas Então para vocês que não sabem Eu peguei aqui sim Um Nintendo Switch E vou trazer gameplays Quero trazer gameplays para você Do jogo novo do Inazuma Que irá lançar Então muitos de vocês Principalmente aqui no YouTube Não sabiam que eu tinha pego Um Nintendo Switch, rapaziada Muitos de vocês não sabiam Mas quem está lá no Facebook Quem me acompanha lá no Facebook Já está sabendo faz tempo Porque eu postei primeiro lá Lá no Facebook eu já tinha mostrado Um videozinho pequenininho E fotos também Do meu Nintendo Switch Beleza? Então para você que não me segue Lá no grupo do Facebook Rapaziada Vão lá no grupo do Facebook E dá aquela força para o canal Beleza? Outra coisa também, rapaziada Vão na descrição do vídeo E vocês vão encontrar O link do novo grupo do WhatsApp Isso mesmo Eu criei um novo grupo do WhatsApp O grupo antigo do WhatsApp Não está mais funcionando Eu exclui aquele grupo Porque tinha bastante gente nele Que não interagia Bastante gente Simplesmente o pessoal entrava E ficava lá Não comentava Não interagia com o pessoal Não trocava uma ideia Então eu excluí todo aquele grupo lá E estou criando um novo Que está na descrição do vídeo aqui Vocês podem entrar E entra lá Porque todo dia Eu vou dar uma passadinha Nesse grupo novo Pouco ou muito tempo Mas vou dar uma passadinha lá Para a gente trocar uma ideia Então todo dia eu vou estar online lá Não sei Eu não vou falar um horário específico Talvez eu entre de manhã Talvez eu entre à tarde Talvez eu entre à noite Mas todo dia eu vou dar uma passadinha lá Para conversar um pouquinho com vocês E vou dar uma oportunidade É o seguinte Eu vou fazer três Três sorteios Três pessoas que tiver no grupo Do Do WhatsApp Eu vou sortear três vagas Para essa sexta temporada Do Duelo Desescrito Lá no grupo do WhatsApp Então é bem importante Que todos vocês entram no grupo do WhatsApp Para trocar uma ideia Tem umas regrinhas lá No grupo do WhatsApp Eu vou deixar bem Bem legalzinho Para vocês O que pode O que não pode Fazer no grupo do WhatsApp Beleza E eu vou dar oportunidade Para três Três membros do grupo do WhatsApp Participarem dessa sexta temporada Então Três vagas Serão destinadas A sorteio Do grupo do WhatsApp As demais Serão aqui no YouTube Mesmo Como a gente sempre faz Beleza Então não esqueça De entrar Na página do Facebook Não esqueça De entrar lá No grupo novo Do WhatsApp É bem importante O link está tudo Na descrição Do vídeo Aqui está tudo Certinho Separadinho Arrumadinho Lembrando também Rapaziada Que vai na descrição Desse vídeo Vocês vão encontrar O link dos parceiros Do canal Principalmente Do Doideira Place Galera Ele está fazendo Cerca de um set A oito uniformes Novos Para estar trazendo Aqui para Essa sexta temporada Do Duelo Desescrito Ele está trazendo Uniformes Do novo anime Do Alice Motel E aqui Então ele está criando Então vai lá no canal Dele Se inscreve lá E fala que vocês vieram Aqui do canal Cobra Games Brasil Para dar aquela força Para ele Vai na descrição também Vocês vão encontrar Além do link Da página do Facebook Do grupo do WhatsApp Dos parceiros do canal Vocês vão encontrar O link da playlist Do canal Com todos os vídeos Do canal Ou seja Todos os vídeos Que eu já lancei Até agora Vocês vão encontrar Aqui na playlist Então tudo Que eu já fiz No canal de vídeo Até agora Vai lá Vocês vão encontrar Tem muito conteúdo bom Outra coisa também Vamos fazer um pequeno resumo Rapaziada De tudo que eu falei Até agora Nessa sexta temporada É obrigatório Ter as duas hashtags Para poder participar É obrigatório Ter 11 jogadores No time É obrigatório Ter o nome Do time de vocês É obrigatório Ter 3 jogadores Clássicos É certo Da Rainbow Qualquer jogador clássico Seja da Rainbow E 6 jogadores Que já passou Pela Rainbow Tá liberado Mix Max E Kenshin Porém Só poderá participar 3 jogadores Com Kenshin Só poderá ter no time De vocês 3 jogadores Com Kenshin Incluindo o goleiro As partidas Será tempo reduzido Será com um pouquinho Menos de duração Rococossa Poderá participar No gol Partidas de final E semifinal Serão indo e volta As demais Tudo um jogo só Lembrando que Tsunami Buster Está automaticamente Classificado Para participar Dessa sexta temporada Porque ele foi o campeão Da quinta temporada Lembrando também Que eu vou pegar 3 Vou sortear 3 inscritos 3 membros Do grupo Do whatsapp Para participar Dessa sexta temporada Então 3 vagas Será para o grupo As demais Será aqui No youtube Normal Como são todas As temporadas Lembrando também Que vocês podem Estar mandando Um time de vocês Em todos os vídeos Podem mandar Quantas vezes Vocês quiserem Em todos os vídeos Contanto que esteja Tudo certinho Lembrando que As inscrições Vão de hoje Até o dia 10 de novembro No dia 10 Eu vou encerrar E depois vou fazer Trazer um vídeo Para vocês falando Que foram os 32 inscritos Que irão participar Dessa sexta temporada Do duela Dos inscritos Então rapaziada Eu peço a força de vocês O youtube Não está dando boi Para canal de game Está prejudicando bastante Está cortando o alcance Então eu peço a força de vocês Ou seja Está vindo em todos os vídeos Aqui do canal Dando like Compartilhando Clica no sininho Se inscreve Se ainda não se inscreveu Pega o link Dos vídeos aqui Clica lá Cola lá Nas redes sociais De vocês No grupo do Do whatsapp Que vocês participam No facebook No twitter No discord Qualquer coisa Você pede para os amigos Se inscrever E vamos assistir Todos os vídeos Do canal Rapaziada Porque a maioria De vocês Só estão vendo Os vídeos Do Inazuma E o canal Tem bastante Conteúdo bom Tem cavaleiros A gente tem Pokémon A gente tem God of War Crash Bandicoot Um monte de coisa Que eu trago aqui Para vocês E mesmo assim Vocês só estão Focando só No Inazuma Então isso acaba Desmotivando E também o youtube Tende que vocês Só querem saber Daquele conteúdo Então todo vídeo Que eu trago De diferente Para vocês Ele corta o alcance Então isso acaba Projudicando o canal Então acaba Desanimando também Porque se vocês Não vêem os vídeos Diferentes que eu trago Então acabam Parando de trazer Aqueles vídeos E o Inazuma Ele joa muito rápido O Inazuma Porque é sempre As mesmas coisas Então há muito tempo Trazendo o Inazuma Então se eu acabar Se eu acabar Parando de trazer Vídeos diferentes E trazer o Inazuma Vou acabar E joando o Inazuma Então vou acabar Parando o Inazuma E também não vou trazer Mais nada Então aí complica né Então vamos dar aquela força Assista todos os vídeos Não só o Inazuma Inazuma não é O carro-chefe do canal Muito pelo contrário Eu trago bastante Conteúdo diferente Para vocês E peça a força Então vamos ver Todos os vídeos Rapaziada Deixa o like Todos os vídeos Comentem todos os vídeos Compartilhem E então vou ficando Por aqui Eu acho que eu já falei Tudo que eu queria Para vocês Vou na descrição do vídeo Vocês vão encontrar O link do grupo Do Face Do grupo Do Whatsapp Dos parceiros do canal Das playlists Do canal É bem importante Então Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por tudo Meu nome é Thiago Dono do canal Cobra Games Brasil Muito obrigado Por tudo Rapaziada Valeu Tamo junto Falou É nóis Fui Fui E aí E aí